Um local que você respira arte e cultura, patrimônio histórico do Rio Grande do Sul, a Casa de Cultura Mário Quintana tem espaços voltados para teatro, dança, literatura. A casa terá programação permanente em 2017. Um equipamento, digamos assim, que não é tão antigo, ele tem 27 anos, mas ele é talvez hoje o mais importante exatamente por toda essa multiplicidade de atividades que acontecem simultaneamente. Imagina, são 12 mil metros quadrados, sete andares, em cada andar que você andar, você sempre vai encontrar alguma atividade e detalhe, a grande maioria das atividades na casa são gratuitas. Um dos locais que chama a atenção é a discoteca. Também tem um espaço de audições individuais, que é o primeiro espaço aqui no quarto andar, quando a pessoa desce do elevador, que a pessoa pode selecionar uma música, um disco, para ouvir no seu próprio fone de ouvido. E também é um espaço que está sempre rodando uma música para quem está passando aqui no Espaço Lopesinho Rodrigues. Temos o acervo, que é de discos, compactos, CDs. As oficinas atraem crianças, jovens e adultos. Gosto de música, eu aprendi a música junto com o meu primo, daí eu parei um pouco de fazer, daí ele viu essa oficina e me perguntou se eu queria, daí eu queria vir aqui ver como é que era. Eu gosto bastante. Gosto do jeito que ele ensina, das coisas que ele ensina, de aprender culturas diferentes de outros lugares.